Olá, pessoal! Minha saudação à corretora, corretora que está me ouvindo agora. Estamos convidando vocês para uma live. Estaremos fazendo uma live no dia 27 de dezembro, próxima terça-feira, às 18h30, no canal do YouTube Sabadina Imóveis. Nessa live, iremos conversar sobre algumas ações do ano de 2022, algumas informações do Cresci, o ponto de vista nosso sobre as políticas que precisam ser implementadas e melhoradas no nosso Conselho e também iremos fazer uma previsão, uma perspectiva para 2023 nas ações que nós estamos desenvolvendo, trazendo uma novidade sobre a imobiliária que estamos fazendo parte internacionalmente. 24 países, 86 mil corretores em todo o mundo. Também, todas as ações que a nossa imobiliária vai fazer e a forma de parceria que iremos desenvolver no ano que vem para que seja mais transparente, que seja mais polida as nossas ações e segura, tanto o cliente da compra, da venda e nós, profissionais do meio imobiliário. Conto com vocês, com a vossa audiência. 27 de dezembro, 18h30. Muito obrigado. Conto com vocês. Aguardo a sua audiência.